Mano, a caixa preta desse malásio é dessa coisa mais procurada da aviação, então. É e não é. Porque como foi desligado a maioria dos sistemas elétricos... Ah, não tem muita coisa, né? Ela ficou funcionando por um tempo, mas o pior é o de voz. A comunicação na cabine, a caixa grava só duas horas. Então a cada duas horas o material é trocado, porque isso só é pra usar em caso de acidente. Então duas horas antes do acidente, tu sabe tudo o que aconteceu. Mas se não aconteceu o acidente, não precisa ficar ouvindo o que os caras estão falando. Faz o backup e vai para o motor do motor. Nem faz backup, apaga mesmo. Ah, apaga? Apaga. Mano, eu vi uma parada que foi até triste, mas eu assisti vários vídeos que eu queria entender, eu fiquei apavorado de conversas de caixa preta antes de acidente, essas paradas. Mano, é muito aterrorizante. É muito aterrorizante. Você já chegou a ouvir isso? Mano, parece que eu faço um auto-sabote. Eu ia para a Rússia, 18 horas de voo, pá, não sei o que. 18 ou 16, não lembro agora, acho. Aí eu falei, ah, beleza, mano. E eu sou nervosinho e tal. Falei, cara, é muito tempo no avião. Eu sou grande pra caralho, é chato pra porra. Beleza, vamos. Mano, apareceu na minha timeline esse compilado. Aí eu fiquei, não, não vou clicar. Aí eu assisti tudo. E ficou agoniado, mais agoniado.